Olá pessoal, boa tarde pra vocês! Olha, no programa de hoje, Sabor da Terra, vai ter duas deliciosas receitas. Uma de massa que eu vou preparar pra vocês e pra o meu convidado todo especial. E sem falar esse drink, a sensação aí pra o verão. Com álcool, sem álcool, que o meu amigo e o convidado vai passar pra vocês. Então fica conosco porque o programa Sabor da Terra hoje está pra lá de especial e danado de bom. Então vamos iniciar a preparar essa deliciosa receita de hoje que vai ser feita em duas etapas. Eu vou preparar aqui um delicioso molho branco pra vocês. E durante a receita eu vou estar dando dica pra vocês o que fazer com esse molho branco. Olha, você pode estar criando aí vários pratos com essa receita. Porém, vamos iniciar. O nosso leite já está aqui pra aquecer. Vou ligar o fogo, certo? Coloquei um litro de leite pra aquecer. Aqui já está a nossa panela já aquecida também. E eu vou iniciar a fazer o processo pra vocês. Então, não tem segredo. Vocês sabem que aqui no programa Sabor da Terra, as receitas, a gente sempre está trabalhando com receitas práticas e fáceis de fazer. Então, vamos iniciar esse delicioso molho branco. Aqui na nossa panela, nós vamos começar colocando a margarina ou a manteiga, certo? Olha. E muito importante, vocês não podem esquecer que esse leite, ele tem que estar bem aquecido. Pode deixar ferver pra facilitar no processo da nossa receita. Dois caldos de galinha em cubos, assim como vocês notaram na receita. E vamos iniciar a fazer o nosso refogado. Papel e caneta aí na mão pra vocês pegarem passo a passo dessa receita. E aproveitando, eu quero mandar um abraço pra todos os nossos seguidores das nossas redes sociais. E vocês sabem que agora o programa Sabor da Terra tem o seu Instagram, né? Se você ainda não foi lá, não está seguindo, vai lá agora, arroba Programa Sabor da Terra. E lá você vai ver as novidades que saem aqui em primeira mão. E não pode esquecer também das minhas redes sociais. Arroba Chef Ricardo Cândido. E lá também eu vou estar postando sempre pra vocês várias receitas. E a gente tem uma grande novidade pra vocês. São João tá chegando. Campina Grande, terra do maior São João do mundo. E o próximo programa vai ser só receitas juninas pra você fazer aí na sua casa. Então vai ter bolo Pé de Moleque, bolo Sousa Leão, roncombole de milho. Várias receitas bem nordestina. E sem falar com o sabor do nosso São João. Então aguarde, porque o programa Sabor da Terra, o próximo, ele vai estar aí bem caracterizado do nosso São João aqui de Campina Grande. Então vamos lá, pessoal. Olha, nosso refogado aqui já está pronto. Certo? Caldo de galinha já foi bem, já aqui ó. Não sei se vocês estão vendo aí, vocês que estão em casa, que estão acompanhando. Certo? Já está bem diluído aqui. E aqui agora vamos pegar a xícara da farinha de trigo. Esse é um passo muito importante da receita. E você não pode falhar. Leite bem aquecido, tá certo? Refogado já pronto. E aqui a gente vamos com a farinha de trigo aos poucos, ó. Olha aqui, pessoal. Vocês estão acompanhando. O molho branco correto, de fato, de direito, como se deve fazer. Então aqui, ó. Olha aí, você pode estar se perguntando e nunca viu, nunca fez, mas faça, porque aqui vai ficar bem cremoso, o molho branco, com muita qualidade. E você pode estar fazendo um molho tartar, um molho bechamel, uma lasanha de queijo, uma lasanha de camarão com esse molho aqui, tá bom? Pronto. Feito isso aqui, ó. A gente vamos agora iniciar o processo do leite. Leite já aquecido. Colocando aqui aos poucos, certo? Sempre mexendo, ó. Esse é um passo muito importante do nosso molho branco. E a gente vamos fazer aqui um prato hoje muito delicioso. E o nosso convidado, super especial, ele vai harmonizar o nosso prato com um drink, que eu nem eu mesmo sei o que ele vai fazer. Mas a gente vai estar mostrando pra vocês aí a harmonização que o nosso convidado vai estar fazendo aí com esse prato que eu estou fazendo pra vocês. Salmone. É um prato com salmão, blocos, cogumelo, aquela massa do macarrão penner. Então, assim, muito saboroso pra vocês acompanhar. Já ganhando aqui a nossa performance do molho, certo? Vocês vão colocando com cuidado, certo? E sempre lembrando a vocês que tem que estar o leite, tem que estar quente, bem aquecido. Então aí, pra vocês que estão acompanhando, vocês podem ver a cremosidade que está esse molho. Na verdade, o nome desse molho é molho bechamel. É uma base pra gente estar trabalhando vários tipos de molho com ele. Então, eu quero um molho quatro queijos. Você vai pegar os quatro tipos de queijos que você quer utilizar na receita, vai colocar uma porção desse molho e vai estar lá o seu molho aos quatro queijos. Eu quero um molho mornai. Aí, também você consegue preparar com essa base, tá bom? Então, assim, ó. Vocês podem estar vendo aí que a quantidade da receita, ela é o suficiente pra gente estar trabalhando com esse molho. Então, olha. Aqui, ó. Deixa eu estar em casa. Vocês veem que a gente vai colocando leite e ele vai ficando mais cremoso, certo? Bem aquela liga do molho, corretamente. Então, assim, é um prazer estar passando pra vocês o passo a passo dessa receita. E muitas pessoas, quando a gente fala desse molho, sempre nos perguntam. Ah, eu geralmente coloco o leite pra esparquecer, dilua a farinha no lubrificador e vou jogando lá dentro. Gente, não vou dizer que você está errado. Mas se você quer um sabor totalmente diferente na tua receita, faz essa receita aí e você não vai se arrepender, certo? E aproveitando, enquanto o nosso molho está aqui fervendo, nós estamos cozinhando, deixa eu mandar um grande abraço e um alô pra toda a equipe da Agromassas. Rapaz, a crepioca que a gente fez com creme-x e tomate seco foi um sucesso. Então, assim, agradecendo a todos vocês que estão sempre elogiando as receitas aqui do programa Sabor da Terra. E sem falar, né, da nossa parceira, do nosso parceiro, toda a equipe da Agromassas. Então, meu muito obrigado a você, Murilo, que depositou a sua confiança aqui no nosso programa Sabor da Terra. E vocês sabem que os nossos parceiros aqui conosco, ele tem vez, tem direito e tem voz. Vamos voltar aqui, pessoal, para o nosso molho. Vocês veem que a receita que passei para vocês, ela está bem, certo? Olha, bem a cremosidade, a quantidade, não alteramos nada. Então, aqui vai, certo? Para vocês estarem acompanhando, mexendo sempre, sem parar, tá certo? Por finalzinho, coloquei o restinho do leite. Agora, vou deixar levantar fervura. A gente já vai desligar este molho, certo? E já vamos começar a preparar a nossa massa. Porque o programa Sabor da Terra está apenas começando. E aproveitar, São João está chegando. E deixa eu mandar aquele abraço para toda a equipe lá da Casa do Pamunheiro, parceiro aqui do programa Sabor da Terra. E São João está chegando aí. Então, você fica ligado, porque a Casa do Pamunheiro está chegando com muitas novidades para vocês. Então, pessoal, o nosso molho aqui já está pronto. Eu já vou desligar o fogo, vou reservar ele e vou ali para o intervalo comercial e volto rapidinho com vocês. E aguarde, porque o nosso convidado hoje vai trazer novidade aqui no programa Sabor da Terra. E tem também o quadro Tira ou Deixa na Panela com o nosso convidado. Eu vou ali no intervalo comercial e volto rapidinho com vocês. Programa Sabor da Terra. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na loja Micro Games com uma grande novidade para vocês. O microfone Boia de ótima qualidade, você que pretende fazer live com o seu celular. Estamos aqui com o microfone Boia, microfone de lapela Boia com 3 metros, de ótima qualidade. Só aqui na nossa loja Micro Games temos esse produto. Olha só, material de ótima qualidade com um extensor de 3 metros. Além disso, temos outras variedades aqui na nossa loja. Temos também a linha da Intelbras, câmeras, centrais de choque, de alarme, a linha JFL. Estamos trabalhando também só aqui na nossa loja. Produto de qualidade aqui na nossa loja. E também trabalhamos com a grande variedade de cartões aqui na nossa loja. Com Pix também. E o Instagram, nos sigam lá no Instagram, Micro Games Oficial. E lá estamos sempre postando fotos, vídeos. E sejam todos bem-vindos. Obrigado mais uma vez. Olá pessoal, hoje eu vim aqui na RGB Brasil Gás, a melhor distribuidora de gás do estado da Paraíba. E deixa eu dizer para vocês, hoje a RGB Brasil Gás se encontra presente em mais de 30 mil lares e negócios. E você, está esperando o que para fazer parte desta família? Então, ligue agora 4020-2102 e peça seu gás com toda a segurança que só na RGB Brasil Gás pode oferecer para você. Todas as segundas, às 22 horas, a TV Nordestina apresenta Economia e Negócios. Entrevistas com empresários, executivos e líderes de diferentes segmentos para deixar você em dia com as novidades da economia brasileira e do mundo corporativo. Economia e Negócios. A apresentação, José Costa. E agora chegou a hora de falar do nosso parceiro, o Torra Perfeita, aqui da nossa terra paraibano, o nosso café São Braz. E agora eu vou passar um expresso delicioso para me provar junto com você. É Torra Perfeita, é expresso São Braz. Oh, 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 oh. E agora vamos falar do nosso parceiro, Agromassas. E olha, hoje eu trouxe uma receita deliciosa, um bolo pé de moleque com a massa de mandioca da Agromassas. Quer aprender a receita? Vai lá na minha rede social e vai estar o passo a passo para você aprender essa deliciosa receita usando a massa de mandioca da Agromassas. Vem comigo porque a receita está uma delícia. Quer aprender essa deliciosa receita? É só acessar as redes sociais, arroba Agromassas ou arroba chefe Ricardo Cândido. E essa receita vai estar lá te esperando. Agromassas é tradição da gente. Agromassas é tradição da comunidade com a massa de mandioca da Agromassas. E aí pessoal, voltando do nosso intervalo comercial para dar início a essa saborosa receita. Então vocês viram aí, o molho branco já está pronto, super fácil de fazer. E o nosso convidado já está aqui, já chegou, já está aqui nos bastidores. Só esperando a hora de entrar aqui no nosso estúdio e a gente bater aquele papo. E ele vai falar das suas experiências, tem um drink e aí uma harmonização que ele fez com esse prato. Então deixa eu dizer para vocês, hoje o prato que eu vou fazer para vocês é o salmone. É o nome do prato, certo? Então eu vou estar utilizando brócolos, olha, tomate seco, salmão temperado com alhozinho e sal e nada mais. Cebola e vamos usar champignon e a massa que a gente escolheu para estar utilizando esse prato é o penner, certo? Já coloquei aqui a água para ferver, para a gente já dar início a essa preparação, certo? E logo após a gente vai mostrar aí entrando com o nosso convidado. Mas deixa eu mandar um recadinho para vocês, quero mandar um abraço para toda a equipe da Noiva Extreme. E sem falar da ganhadora do belíssimo sorteio de parceria que o programa Sabor da Terra e a Noiva Extreme proporcionou para vocês. Então eu quero mandar um abraço para a Geovana Palmeira, a ganhadora do belíssimo sorteio, ganhou um kit de beleza. Produção, coloca a foto aí da ganhadora com o brinde do sorteio que ela ganhou. Então, parabéns Geovana, fique conosco aqui no programa Sabor da Terra e aguarde porque muitas parcerias ainda vai surgir e com certeza muitos sorteios também. Meus parabéns a todos que concorreram a esse belíssimo sorteio, meu muito obrigado em nome do programa Sabor da Terra e toda a sua equipe. Pessoal, volta para cá para as panelas, água fervendo, panela já arquecida e vamos agora trabalhar, né? Está aqui, colocar a massa que a gente utilizou, vai utilizar hoje, certo? Para cozinhar. Olha! Certo aqui! E nós já vamos começar a trabalhar o nosso preparado para acompanhar esta massa, tá bom? Então, ó, vamos lá! Azeite. Azeite. Enquanto a massa está cozinhando aqui, eu vou já chamar o convidado para entrar. Vocês vão ver que hoje tem conversa, viu? Hoje tem assunto aqui no programa Sabor da Terra. Sem falar do nosso convidado que esteve aqui conosco semana passada. Foi um sucesso, olha, foi muito bom. E sem falar a emoção que pegou pesado com o tira ou deixa na panela e hoje não vai ser diferente. O nosso convidado também vai participar desse quadro, tira ou deixa na panela. Pessoal, vamos lá! Então aqui, ó, cebola. Fazer um refogadozinho aqui com o brote. O nosso alho aqui no salmão. Um pouquinho do sal. E a gente vamos adicionar ele aqui na panela. Pronto, pessoal. O nosso refogado, ó, o nosso peixe aqui, o bloco já está uma delícia. Eu vou adicionar agora o tomate seco. Olha aí, ó. Vou adicionar o champignon. Deixar ele refogar mais um pouco. Eu vou só explicar para vocês aqui o processo. Aqui, lembra do molho branco que a gente fez? Está ali bem reservadozinho, guardado. Eu vou estar adicionando junto a esse refogado. E logo em seguida, eu vou estar adicionando junto a essa massa que eu já estou desligando aqui o fogo. Que ela já está al dente. Dica que eu deixo para vocês. Não deixem cozinhar demais, tá bom? Então aqui, ó. Vou só agora escorrer aqui para mostrar para vocês a massa. Olha aí, pessoal. Certo? Aqui o nosso refogado já está pronto. Mas agora, vocês viram aí, massa pronta. Refogado também pronto. O molho já está ali aguardando. Certo? Está aqui, olha. Olha aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Olha aí, nosso molho branco. Gente, eu tive que provar no intervalo do programa, eu tive que provar que está uma delícia. Tá bom? Então esse molho, eu vou adicionar aqui. E essa massa, eu vou porcionar ela, tá certo? Junto com a porção também desse refogado, para estar misturando. E o nosso convidado vai provar. Mas segura lá, porque agora chegou a hora de eu chamar. E com muita honra, com muita alegria, certo? É uma satisfação imensa que eu recebo todos os convidados. Mas esse a gente vai dar uma puxadinha, porque a gente tem uma amizade muito grande, há muito tempo. Compartilhamos de momentos bons, de momentos ruins. E para mim é uma satisfação imensa estar recebendo ele. Mas antes, vamos seguir os protocolos, né? Que é dito, a gente aqui do programa Sabor da Terra, estamos fazendo a nossa parte. E você, faça a sua. Use máscara, mantenha o distanciamento. Use sempre álcool, porque nós temos que fazer a nossa parte. E aqui o programa Sabor da Terra está fazendo a dela. E agora com muita alegria, muita satisfação, para mim é um prazer imenso. Quero convidar aqui o meu amigo Silvio, certo? Como eu chamo. Mas na verdade o nome é Silvio Coelho. Silvio Coelho, chefe. Meu amigo, seja bem-vindo, certo? Ao programa Sabor da Terra. Para mim é uma satisfação imensa ter a sua presença aqui no nosso programa hoje. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente passar para o pessoal que está acompanhando. Nossa, eu que estou feliz com o convite, chefe. Muito feliz, muito lisonjeado. Chefe, muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo o programa. Muito obrigado pelo espaço. Por estar adentrando na sua casa, invadindo a sua casa. E estar hoje sendo agraciado por esse maravilhoso convite. Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz quando você mandou uma mensagem me convidando para compartilhar com você aqui esse momento tão especial. Então, como você já muito bem falou, dessa parceria, você também para mim, eu considero não só como um amigo, mas um irmão. Nos conhecemos em momentos especiais aqui em Campina Grande. Campina Grande, perdão. Meu nome é Silvio Coelho, como muito bem ele falou. Eu sou natural de Recife e Pernambuco, inclusive. É, somos da mesma terra, rica, conterrâneos. É isso. E sou profissional da arte do bem servir, da alimentação fora do lar. Sou professor, sou consultor e facilitador e também mixologista. Com essa experiência, o chefe me fez um convite para fazer uma bela harmonização com esse delicioso prato que eu estava ali só observando a preparação e sentindo a harmonia de cada ingrediente. Ih, rapaz. Então, como você falou que a preparação ia ser peixe, que ia ter massa, que ia ter um molho branco, eu falei, nossa, nada melhor que algo que realmente vai combinar com esse delicioso prato, com essa deliciosa combinação. E eu falei para o pessoal que o cabo entende, viu? Eu disse, olha, eu entendo de cozinhar, agora harmonizar, a gente, e quando eu preciso, né, algumas vezes eu incomodo o cabo aqui. Só é, vou precisar. Que é isso, não incomoda? E ele manda, aí eu passo para dar certo demais. Hoje aqui eu estou preparando aqui uma receita que tem por nome salmone, certo? É uma receita que leva salmão, leva blocos, tomate seco, champignon, um molho branco. O prato está bonito, chefe. Você chegou aqui, eu estou já finalizando esse prato. A massa já está aqui pronta, ó. Certo? Está bem cozida ao pêner, né, cozida aqui ao dente. Aqui já está o refogado, certo? E o molho branco que eu preparei, já que a gente está aqui, a gente, vamos, né, vou finalizar aqui com ele esse prato. Já já a gente teve intervalo comercial, mas quando voltado tem drinks, hein, pessoal? Coisa boa, com certeza. É? Simples, rápido, mas bem harmônico. Você viu aí, né? Você já estava aqui nos bastidores quando chegou, a gente estava preparando. Bem harmônico, com certeza. E eu vou só, ó, molho branco, na verdade é o bechamel, que você conhece. Sim. Que é uma base, na verdade é que é uma base que a gente prepara, tira uma variação de molhos com essa base. Mas hoje aqui a gente vai fazer diferente, eu já vou, né? Vamos pôr aqui, o pessoal que está em casa, certo? O pessoal que está em casa deve estar se deliciando, chefe. Esse molho aqui. Que pena que os que estão assistindo, né, pela televisão, não dá para sentir o cheiro, né, cara? É, rapaz. E esse está sensacional, sensacional. E o cheiro está, aqui eu já vou, ó, fazer essa misturada, misturar aqui. Então aqui, ó, você pode ver já, está incorporando, né? Você está vendo aqui a beleza que está dando a questão do brock, né? Exatamente. Com tomate. Então você vê aqui como encorpou, né? O molho branco com os ingredientes, né? A coloração do tomate seco. O prato está muito bonito. Ela está dando a coloração no molho, né? E o brock está soltando aquela parte verdinha dela que está dando também outra beleza, né? E aí você que vai dizer. Se gostou, se está bom, se não, certo? Eu vou agora dar continuidade aqui, meu amigo, para a gente agilizar o prato. Porque eu estou doido para ver esses dinks, essa harmonização que você fez aqui. Chefe, eu estava olhando aqui. Cara, um prato assim, com ingredientes acessíveis. Isso. É rápido, prático de fazer e econômico. Isso. Prato econômico. E aqui assim, eu vou tirar uma porção, certo? Uma porção aqui. Eu vou ligar aqui o fogo para a gente estar agilizando, né? Vou montar só a porção ali para o amigo. O que eu acho muito bonito nesse prato é a questão do brock, porque ele solta aquelas asasinhas verdes dele, as pequenas partes verdes, fica muito bonito, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou só tirar essa panela, botar essa para cá, porque a gente vai ter que usar um pouco da massa, certo? Aqui eu vou pegar a massa. Você gosta de massa, né, meu amigo? Muito. Opa, rapaz. Bastante. Principalmente com essas combinações. Eu vou pedir só para você me dar aquele prato que está ali. Agora, Chef. O chá ele dá aquela... Então o porquê da massa al dente, né? Sempre eu digo para o pessoal, quando a gente está gravando aqui receitas, sempre essa questão, se deixar cozinhar demais, vai ficar aquela coisa unida, venceremos. Depois a gente não sabe... Verdade. Né? E a textura, como você está saboreando, né? E não sentir aquela massa muito mole. E já está pronto. Eu vou fazer o seguinte. Olha o pessoal que está em casa. Vamos ver direitinho. Pode colocar o prato aqui em cima. Sem segredo, certo? Está pronto. A gente vai chamar o intervalo comercial. Quando a gente voltar, tem um papo super legal para a gente bater. Tem a temida panela. Olha, eu estou curioso para conhecer essa temida panela, Chef. De verdade. Aproveitado, deixa eu só mandar um abraço para os nossos patrocinadores, né? A receita está falando. Mas agora eu vou falar de toda a equipe lá da Food Mix. Food Mix é uma grande empresa aqui em Campina Grande, que ela fornece produtos para confeitaria, panificação e sorveteria. E o mais interessante é que ela entrega em toda Paraíba e já está chegando nos miados de Pernambuco. Então, para o meu amigo Daniel Alessio, diretor da empresa, meu muito obrigado pela parceria aqui no programa Sabor da Terra. Eu e o meu amigo, a gente vai ali para o intervalo comercial. Quando voltar, tem harmonização. É harmonização? Harmonização, Chef. Harmonização, casamento. Com essa massa, eu vou decorar ela com um blocozinho ainda, um bato seco. E o DIC vai fazer, tira ou deixa na panela. E tem muita história aí para a gente compartilhar com vocês. Para mim, está sendo uma satisfação muito grande ter essa figura aqui do meu lado. Então, fica conosco, porque a gente vai ali e volta rapidinho aqui no meu, no seu, no nosso programa Sabor da Terra. Programa Sabor da Terra. E agora chegou a hora da gente falar do nosso parceiro, a Casa do Pamonheiro. E aqui comigo hoje, os três queridinhos desse São João que está chegando aí. E aqui em Campina Grande, a Casa do Pamonheiro representa muito bem essas comidas. Bolo de milho, pamonha, canjica, tudo feito com puro creme no milho. Então aproveite e vai lá nas redes sociais, arroba a Casa do Pamonheiro e você vai ver aonde encontrar os nossos produtos. E lembre, preço e qualidade é com Ivan, o Pamonheiro da cidade. A Casa do Pamonheiro, a Casa do Pamonheiro, a Casa do Pamonheiro da cidade. Estamos aqui na Food Mix, pessoal. Olha, cada pateleira que eu estou conhecendo é muita coisa boa, é muita novidade. Eu estou agora aqui na pateleira do queridinho que está liderando o mercado de chocolate aqui em toda Paraíba, Pernambuco, em especial em Campina Grande, onde é a sede da Food Mix. Mas o Daniel vai falar para vocês aí desse queridinho que a gente está falando. É a linha de chocolate da Cical. Então, Daniel, esse meio amargo Golden, realmente, diga aí você que trouxe essa novidade, trouxe trabalhando aí, lutando para levar o pessoal que está em casa, os confeiteiros, as doceiras, o pessoal que trabalha com sorveteria, levar as melhores marcas que tem no mercado. E eu pude encontrar aqui com vocês uma linha completa. E você vai dizer aí, pessoal, que está acompanhando aí. É, pessoal, é essa linha de chocolate, a linha de chocolate fino, que ela vem ali ajudar, dar um sabor a mais na sua receita. Então, você trabalha com panificação, confeitaria e sorveteria? O Daniel vai dar um recadinho todo especial para vocês. Pois bem, pessoal, isso aí é um produto hoje que foi mostrado, né? Muito bom, foi muito útil agora na Páscoa. Então, você vai estar no meu contato, aí no link. E aí tem meu contato no Instagram, meu contato pessoal. Pode falar comigo, que eu me responderei assim que possível. Então, quer conhecer o que é de melhor? Vem para a Food Mix! Programa Sabor da Terra Pronto, pessoal, voltamos de mais um intervalo comercial. Vocês podem ver aqui, já está tudo pronto. Meu amigo já fez a mesa em passe dele. Sim, sim. Certo? Olha, nosso prato já está aqui, ó. Coloquei só esse pequeno pedacinho de bloco por cima, certo? O nosso cacto, que representa aqui o nosso programa, também está aqui já decorando. Meu amigo, vamos agora falar um pouquinho, né? A gente... Já falei demais. Mas diga aí, como é que está Silvio? Como é que está o trabalho? Essa pandemia? A gente sabe que muitas coisas atrapalhou, muitas coisas. Mas, infelizmente, nós temos que seguir os protocolos, né? Mas diga aí, como é que está o trabalho? Como é que está os treinamentos? Parou? Está dando para fazer, para conciliar? Como é que está? Diga aí para a gente, o pessoal que está acompanhando. Então, chefe, e a todos que estão assistindo nesse momento. Muitos falam de se reinventar. É importante que isso aconteça, né? A mudança dentro de tudo que a gente está passando dentro da pandemia. O nosso setor de alimentação fora do lar foi um dos mais afetados. Isso. E, é claro, compete a cada um daqueles que fazem parte desse segmento, ter a consciência que tudo vai passar. Agora, com essa nova retomada, com esse novo decreto, tudo está voltando aos poucos. E o meu papel dentro de alimentação fora do lar, eu quero falar um pouquinho, é promover, certo? Como você muito bem sabe, treinamentos, consultorias, assessorias em bares, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, hotéis e similares. E, assim, para a gente não esquecer, sabe? A gente não esquecer, certo? Para o pessoal, a gente tem muita gente pessoal que acompanha aqui o programa Sabo da Terra, que são donos de restaurante, certo? Hoje mesmo recebeu uma mensagem, certo? De pessoal perguntando alguma coisa. Eu disse, olha, não tem nada... Quem quiser contratar Silvio Coelho, certo? Eu vou abrir espaço aí para você falar dos seus contatos. E não se preocupe, o pessoal da produção é muito cauteloso e vai estar lá colocando. Enquanto a gente está falando, está lá seu contato, rede social, número de telefone, certo? Para o pessoal. Você que quer um treinamento de qualidade, certo? Aqui eu indico, assine e compartilhe. Mas diga aí, seu Instagram, seu número de telefone. Muito obrigado pelo espaço. Diga aí, pessoal que acompanha aí. Então, como já tinha dito antes, o meu papel dentro da Alimentação Fora do Lar, Bala e Restaurantes, é promover os treinamentos para desenvolver técnicas de trabalho para garçom, o bartender, o mixologista, e também prestar assessoria e consultoria na implantação de cartas para drinks e também para vinhos. Aqueles que têm, claro, empresário que tem um grande interesse e propósito de realizar e desenvolver um treinamento para que possa melhorar, por exemplo, o atendimento da sua equipe de salão, o seu produto sendo preparado no bar, que é os seus drinks, e ter uma carta de vinhos honesta com um atrativo a mais, é só entrar no meu Instagram, que é Silvio Coelho Oficial, a Silvio Coelho Oficial, ou através do meu contato, 083-988-297050. E assim, com certeza, você vai ter a sua equipe treinada, a sua equipe capacitada para encantar os clientes e assim você fidelizá-los, com toda certeza. Então, olha aí, segura, nota esse contato, fala com o Silvio, tá certo? Porque eu tenho certeza que você vai ter um profissional de primeira linha na tua empresa. Meu amigo, massa pronta, minha parte eu já fiz, e agora eu quero ver a harmonização. Eu não sou chegado a bebida alcoólica, eu já vi que você aí vai trazer duas opções para o pessoal. Então, diga aí, o que é que vai sair para a gente, o que vai ser? Você já deu uma desta lá, que é o drink do verão. Então, diz aí para mim aí. Então, chefe, você me colocou nessa grande responsabilidade, né, de poder harmonizar um drink com esse belíssimo e delicioso prato. A arte da harmonização, tá, é combinar a bebida com o prato. É o casamento, não vou dizer que perfeito, mas você vai ter um casamento aí, mas bem próximo da perfeição. Isso. Quando você falou salmão, massa, molho branco, aí eu imaginei algo que combinasse muito bem, trazendo a acidez, a doçura e a refrescância desse drink, que é o drink do verão. Olha, eu já estou com água na boca. Você está falando aqui, eu estou sentindo o sabor, certo, da harmonização aqui. Só em você falar, eu estou só imaginando, estou... Ah, não, eu estava aqui de já, de esperar. Eu estou já sendo assim mesmo, eu vou finalmente, porque está dando vontade de comer. Só em você falar. Então, vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Então, o drink do verão, ingredientes. Para você preparar, você pode ter e reservar xarope de morango. Se não tiver o xarope de morango, pode ser utilizado o suco de morango concentrado, mas também pode ser utilizado outro tipo de fruta, como por exemplo, o próprio limão, ou a maçã verde, a framboesa, dentre outros sucos ou xaropes que você pode adicionar. É uma bebida que combina o xarope da fruta, água com gás, suco de limão e bastante gelo. Você pode servir ele tanto com álcool ou sem álcool, como você muito bem colocou. Eu trouxe as duas opções para que o pessoal de casa possa desfrutar esse drink do verão. O nosso clima é tropical, é um clima muito quente. Então, é um drink que você pode tomar todos os dias, sem ter medo de errar com toda certeza. Vamos à preparação? Bora se bora. Vamos lá. Bora se bora que eu vejo a hora de estar degustando. Então, vamos preparar agora o sem álcool. Certo. O sem álcool, eu vou começar colocando aqui 25 ml do xarope. Eu não entendo nada de... Certo? Aqui eu só entendo de tomar, provar, se ele está gostoso. Essa pecinha? Isso. Esse aqui é o dosador. Certo. Que tem os dois lados, de 25 e de 50 ml. Certo. Se você não tiver essa peça em casa, você pode observar no copo a proporção que vai estar esse xarope. É uma peça que você encontra normalmente em lojas que vendem peças e acessórios para bares e restaurantes. E você indica alguma loja dentro da Paraíba que venda esses acessórios, esses utensílios? Sim, sim, chefe. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade. Fica à vontade. E agradecer em especial a gerente Fel, que está capitaneando hoje a Multibar, que fica ali na estrada de Cabedelo, Sentido Cabedelo, João Pessoa Cabedelo. Rapaz, está aí o Falchão, né? Fala, a gente vai. Quem me falou muito bem dessa Multibar foi um amigo nosso, que a gente fez uma chamada aqui ao vivo, Deoclesiano, lá do Acre. Ele me falou, eu não conhecia a loja e não conheço, e assim, esperando a oportunidade de ir lá pessoalmente conhecer, dizem que tem muita coisa boa. Procede, é verdade? Nossa! Atendimento com excelência, produto de qualidade e preço honesto. Ela, inclusive, teve o carinho especial de fornecer todos os acessórios que eu estou utilizando aqui hoje. O dosador, a colher balharina, os bicos dosadores, a pá para gelo, os copos, né? Porque eu falo sempre na mixologia, na preparação de drinks, o copo é 50% do produto. A silhueta, a transparência, etc. Então eu vou pedir um favor muito grande da minha produção, que está aqui sempre atenta. Então, olha, coloca aí, por favor, as redes sociais, tá certo? Da Multibar. Exatamente. É arroba Multibar mesmo, ou tem alguma coisa que você sabe dizer. Mas a minha produção, ela é experiente, ela vai buscar todas as informações, número de telefone, endereço. E eu autorizo colocar aqui, nesse momento que nós estamos falando da Multibar, aproveito também para agradecer. Claro, claro, claro. Porque se você veio para cá e ela teve essa disponibilidade com você, para essa apresentação belíssima aqui no nosso programa, agradeço a você primeiramente. Depois a Multibar com essa parceria aí com o meu amigo aqui, Silvio Coelho. Então, você que quer comprar acessórios para cozinha, gastronomia, bares, restaurantes, lancheonetes, cafeterias, hamburguerias. Entra aí, a rede social da Multibar, que a produção vai colocar para vocês agora. E aqui, assim, está falando, a logozinha está lá no pé, a rede social. Que bom, fico feliz. Depois você se permite lá, meus agradecimentos lá para o pessoal. E mais uma vez, Velho, muito obrigado pelo carinho e pela atenção a você e sua equipe, que toda vez que eu chego na loja, é o tratamento mais do que especial. E isso é estendido para todos os clientes da Multibar, com toda certeza. Então, a gente tem gosto de satisfação de compartilhar, de indicar uma loja dessas, né? Claro, como eu falei anteriormente, preço honesto, excelência no atendimento e qualidade do produto. Então, vamos lá, Silvio. Eu vou colocar aqui, estou preparando agora o drink do verão sem álcool. E eu vejo que tem um gingado de pegar... É, eu sempre falo que o profissional... Eu estou observando. Por mais que seja a mesma técnica, ele tem que lançar tendência. E a tendência vai, justamente, por exemplo, isso que você acabou de falar. A forma de pegar na garrafa, né? Então, isso com o tempo, é claro, ele vai desenvolvendo esse talento. É, porque pode ser, se eu fizer um negócio desse, eu derro. Então, eu vou colocar aqui 25 ml do xarope, tá? Para o drink sem álcool. Sandro Filmes, que é nosso produtor, deve... Essas imagens, ele gosta, viu? Aproveitar, né? Mandar um abraço para Sandro Filmes e a equipe, que estão aqui todos os programas Sabor da Terra conosco, fazendo aí os melhores VT dos nossos parceiros. E, sem falar, no nosso VT que ele fez da TV, lá no Parra, no Assud, em parte do povo, não. Lá no Assud, que foi um sucesso. Não sei se você chegou a ver. O VT que a gente fez lá em Jacopandeiro foi um sucesso. E já estamos preparando outro, em homenagem ao São João de Campina Grande. E aguarde, porque Sandro Filmes já está trabalhando para o novo VT. Que legal. Então, vamos lá. Observe que eu coloquei o primeiro xarope. Certo. Com a grande preocupação de ter uma apresentação impecável nesse drink. Se você colocar primeiro o gelo e pôr cima o xarope, o gelo vai ficar todo vermelho com o xarope de morango. Então, é outra técnica que nós utilizamos. Então, aqui eu vou colocar 20 ml de suco de limão. E completar aqui com a água e o gás. Você veja o processo de um profissional capacitado em pegar, em fazer aquele gingado todo com a mão. E dizer o nome que a gente está acostumado a dizer. Mas não é aquele processo todo, né? Olha aí. E aqui, chefe? Só uma chacoalhada aqui de baixo para cima. Deixar o mais apresentável o drink. Bonito, né? Fica aquele degradê. Exatamente. Quer dizer, na confeitaria é degradê, né? Não sei se aí também. Sim, também. Aqui, ó. Finalizar. Com esse alecrim que me deu um trabalho. Com o alecrim. Eu pedi para o cara comprar o alecrim, ele chegou com um pacote, tem um quilo. Que vai finalizar e decorar o brinque. Olha só que maravilha. Então, agora, rapidamente, eu vou preparar a versão com álcool. Porque a vontade de tomar está grande. Então, vamos usar a versão com álcool. Vou puxar isso para cá, certo? Isso eu vou fazer diferente na apresentação. Primeiro, o gelo. Observe que no primeiro drink sem álcool foi colocado primeiro o xarope. Você colocou depois, né? Por que, Silvio? Eu tenho alguma técnica, alguma... Então, aí é mais pela apresentação. Mas é claro, né? Tem pessoas que vai primeiro lá no xarope, depois busca mais em cima. Ou vai misturar ali e tomar toda a mistura. Certo, entendi. Então, aqui eu coloquei primeiro o gelo, certo? Vou colocar aqui 20 ml de suco de limão. Quando se trata de bebida alcoólica, nós colocamos 50 ml, que é essa parte maior do dosador. A água com gás. E vou utilizar as costas da balharina, da colher. Se não tiver uma balharina, pode ser uma colher de sobremesa, tá? Ou uma colher de chá. Isso aqui eu chamo de balharina. Exatamente. Colher balharina. Então, aqui, ó, eu vou utilizar as costas. Por quê? Para não misturar rápido. Está lindo isso, né? E agora... Esse aí, você já não faz aquele processo que você fez com o primeiro. Não precisa, né? Exatamente, não precisa. Porque foi de cima para baixo. Exatamente. Então, aqui, mais uma vez, o alecrim. Para fazer a decoração. Esse alecrim, ele é só mesmo decoração ou ele solta também? É a decoração, tá? E o que pode ser feito? Você pode maçaricar. Tem pessoas que gostam muito do aroma e do cheiro do manjericão. Então, você pode dar uma maçaricada em cima, tá? Que vai fazer e vai deixar o perfume do manjericão. Então, está aí. O da nossa esquerda, sem o álcool, tá? Para aquelas pessoas que apreciam sem o álcool. E da nossa direita, com a vodka, com o álcool. Por que eu utilizei a vodka? A vodka é uma bebida alcoólica muito suave, muito leve. Não é? Então, quando você falou de peixe, quando você falou de molho branco, nada melhor do que um drink com muito gelo, para dar uma refrescância. Bacana demais. Eu estou sentindo o sabor da massa, do salmone, né? Do prato que a gente fez, é um salmone. Certo? Com esse drink. A delicadeza e o sabor com a doçura do morango, tá? Que vai ser perfeito. E a acidez do limão. Eu estou apaixonado. Doido para provar. O menos é mais. O menos é mais. O menos é mais. Com certeza. Eu acho que chegou a hora boa, né? Com certeza. É. Harmonização. A cor também combinou com o tomate seco do prato, né? O verde, do brócolis. Rapaz, você parece que até que a gente tinha combinado assim. Eu disse por alto que seria feito, né? Mas antes de você provar... A sintonia é muito boa. É. Antes de você provar, deixa eu mandar aqui um abraço para um grande parceiro aqui do programa Sabor da Terra, Gapa Representações. Está aí representando os melhores produtos para panificação, confeitaria, chocolateria em todo o estado de Pernambuco e em todo o estado aqui da Paraíba. Meu amigo Gabriel, meu muito obrigado por depositar a confiança aqui no programa Sabor da Terra. Tenha certeza que a gente tem o maior carinho pela sua marca. Então, nosso muito obrigado a você, Gabriel. Meu amigo, eu vou provar o meu. Posso? Deve, chefe. Inclusive, para você combinar melhor cada ingrediente. Eu vou puxar um pouquinho aqui, ó. De baixo para cima. Rapaz, os bastidores estão tudo querendo estar aqui nesse momento. Olha só. Nós vamos ficar na vontade. Como já tinha dito, o sabor incrível do morango com a acidez do limão e a refrescância do gelo e da água com gás. Eu vou só colocar... Combinação perfeita. Olha aqui, né? Aqui na pontinha. Né? Pessoal, em homenagem a vocês. Tá certo? Eu vou provar esse drink. Saúde. Rapaz, o xarope com limão, água com gás. Combinação perfeita. E a leveza que é esse drink, né? Eu vou deixar aqui no canto. Pessoal, lembrando, tá sem álcool, viu? Estamos gravando programa, né? Exatamente. Vou deixar ele aqui do lado, depois eu converso com ele. E fácil de preparar, como foi dito, né, chefe? Muito fácil. Produtos bem acessíveis. Agora é a sua vez. Opa! Agora é a sua vez. E eu vou deixar com você. Certo? Eu vou... Você vai tirar a sua máscara, eu vou colocar a minha. Antes de você tirar a sua, porque a gente teve que... É a que a gente está nos fazendo aqui, ó. Vou fazer esse sacrifício agora. Pode ficar à vontade, tirar a sua máscara para poder... Uma grande responsabilidade, é claro. Não é? E... Provado essa delícia. Chefe, você... Eu creio que teve uma inspiração muito grande aqui nesse prato. Teve. Esse daí eu estava preparando um cardápio, certo? Para um trabalho que a gente vai fazer, uma consultoria. E aí me veio esses ingredientes na cabeça e... O nome, eu me lembrei. Eu disse, eu vou colocar salmone. Certo? E a gente usou esses ingredientes. Eu gosto muito de usar ingredientes coloridos no prato. Certo? E massa, ela combina com ingredientes coloridos, né? Textura, sabor, acidez. E eu fico lá agundiado. Cada quando come, demora a falar. A massa está ao dentro. E a combinação perfeita de cada ingrediente. O molho está bom? Molho não está aquele molho que a gente chama na gastronomia de molho untuoso. Isso. Não é? Que causa aquela sensação de gordura. Isso, isso. Bem permanente da boca por muito tempo. Esse aqui está extremamente equilibrado, chefe. A parte que eu tenho. Olha a leveza desse molho na combinação com essa massa. O tomate seco provocou a acidez equilibrada do prato. Isso, isso. Nossa. Essa foi a intenção de utilizar ele no molho. Eu falei inicialmente que não tinha casamento perfeito, né? Mas eu tenho certeza que aqui tem um casamento perfeito, chefe. Está de parabéns. Parabéns. Uma delícia. Uma delícia. Então agora chegou a hora, olha. Chegou aquele momento, certo? Que a gente abala as estruturas, as emoções vêm, certo? O meu amigo já está aqui por mim. A gente gravava uns três programas hoje, porque a conversa tem, certo? Eu vou pedir, produção, chama a vinheta do quadro Tira ou Deixa na Panela. E agora, né, vocês viram aí a nossa vinheta. Vamos, meu amigo, vamos iniciar. Já vou abrir a panela. Eu tiro, certo? Olha aí. Você está vendo que eu estou mexendo. Tem muita coisa aqui. Então vamos puxar a primeira. Eu vou ler e o amigo completa, certo? Se tira, se deixa na panela. É, aqui, eu conheço aqui. Já vi aqui, já... Tiro até chapéu, tiro da panela. Mas você vai falar desse belíssimo projeto, que eu não sei se a iniciativa foi sua. Somos Todos Garçom. Nossa, cara. Que é isso, meu? Nossa, agora você me deixou arrepiado, meu. Tem certeza que a gente estava aí dentro? Está aqui dentro. Projeto Somos Todos Garçom. Que é isso? Que projeto é esse? Agora você pegou pesado comigo. Esse projeto, chefe, eu tiro não só, eu coloco não só na panela, tiro o chapéu. Esse projeto eu idealizei em 2020 e coloquei em prática, diante do início da primeira fase da pandemia. A primeira onda, né? Eu me lembro, eu me lembro. Desceu, desceu, desceu. Você lembra muito bem. E fiquei muito preocupado com o que iria acontecer com os profissionais do nosso segmento, tendo em vista que foi um dos mais afetados. Então, com tudo isso, eu comecei a ajudar algumas pessoas. Comecei a ajudar do próprio bolso, vamos dizer assim. Mas depois começou uma crescente, uma procura muito grande e eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu procurei parceiros, procurei pessoas, anjos, que pudessem me ajudar nessa longa jornada. E de março a junho de 2020, eu consegui arrecadar mais de 5 toneladas de alimentos. E atendi, com os parceiros, mais de 600 famílias, chefe. Então, eu deixo mais do que na panela. Agora, em 2021, aconteceu de parar novamente, mas não foi o que se esperava. Mas eu creio que estamos aí, mais uma vez, defendendo uma causa, defendendo aquilo que eu trato como essencial e importante. A profissão, por exemplo, de garçom, a profissão de médio, a profissão de cozinheiro e todos que estão envolvidos com a alimentação fora do lar, é essencial. E eu achei a iniciativa muito bonita, o Samos Todos Garçom. Eu quero aproveitar o nosso programa, o nosso espaço, para lhe parabenizar por este projeto. E a panela é isso aqui, ela mexe com as emoções. E eu sei o quanto foi árduo de iniciar um projeto como esse, eu lhe conheço. E a gente que tem uma índole, a gente fica pensando em ser mal interpretado. Isso acontece. Isso acontece, mas aí eu vi, acompanhei e vi a sua serenidade no projeto e vi realmente você prestava conta do que fazia. Então, Deus, parabéns. Obrigado, chefe. Se não fica, a gente tira literalmente dentro da panela. Então, assim... Porque a gente só deixa aqui dentro que está... Ah, tá, agora eu entendi, entendi. Eu quero até reforçar, porque tem a questão da empatia. Eu não conseguia dormir uma noite sequer pensando nos nossos colegas, nos pais de família que naquele momento estavam desamparados. Eu sei que muitos foram as parcerias, instituições, né, que se uniram e se juntaram para ajudar essas pessoas nesse momento. Mas você sabe que toda ajuda é muito bem-vinda. Toda ajuda é muito bem-vinda. Então, eu passei quase seis meses durante a pandemia saindo de casa de oito horas da manhã, chegando às dezessete horas, de porta em porta, no meu veículo, entregando cesta básica. Então, nossa, isso aí, o óleo foi profundo, viu? Foi de arrepiar. Vamos dar continuidade, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Porque tem muita coisa aqui, a produção vai e pega mesmo. Ah, é? Certo? É, vamos lá. Eu estou mexendo com a panela e está cheia hoje, pessoal, viu? E já começou forte, viu? É, é. Já começou forte. O nascimento de Letícia e Luísa, o que mais marcou em sua vida? Que sucesso, pelo amor de Deus. Nossa, o negócio está pesando. O que mais marcou na minha vida, no nascimento das minhas filhas, nossa, foi, eu posso dizer que foi uma experiência incrível. Eu não quero muito me demorar nas palavras. Pode ficar à vontade aqui. Esse momento é seu. O sentimento de ser pai, ele é muito bonito. É um dom que Deus nos dá para que a gente possa não só presentear os filhos com bens materiais, mas sim presentear com aquilo que a gente considera mais importante. amor, educação, simplicidade, humildade. E eu não consegui encontrar palavras para definir a minha emoção na chegada das minhas princesas. Chefe, muito obrigado, viu? O senhor, a sua produção, preparando esse momento mais do que especial na minha vida, falar como foi o nascimento das minhas filhas. Nossa, vamos dar uma continuidade aqui. É muito forte, viu? É muito forte, tanto a primeira quanto a segunda, principalmente. E tem umas aqui bem grandes, sabe? Um abraço, minhas filhas. Beijo de papai. Sabe que papai ama muito, muito, muito vocês. Muito, de verdade. Aqui diz assim, Todo bom pai, todo bom amigo, se espelha em algum super-herói. O Homem de Ferro, o que significa para você? Nossa. Papai, eu lembro que uma vez eu estava em uma loja, E assim, tinha muitos personagens nas prateleiras. Tinha muitos personagens nas prateleiras, inclusive máscaras desses personagens. E eu com minhas filhas lá, que eu sou suspeito em falar de quem é Silvio como pai. Mas quem me conhece sabe do pai presente, que eu sou, De poder vivenciar com intensidade cada momento que eu tenho com elas. Independente do tempo que eu passo com elas e com minha família. Mas é com muita intensidade. Então vem aquele desejo de pegar a máscara de quem? Do Homem de Ferro e colocar, e deixar essa imagem para elas. Não só a imagem do super-herói, dos quadrinhos, do cinema e da TV. Mas o super-herói do dia a dia. Aquilo que eu falei anteriormente, não é? Pai não é só aquele que acalenta e demonstra o carinho com presente. Com algo palpável. Mas eu considero que o amor, o carinho, a educação, a simplicidade, a humildade. E o calor humano que você tem para com sua família. É algo que eu trato mais do que especial, chefe. Minha família hoje, para mim, é tudo. Infuma o meu coração. Agora o senhor está pegando pesado também. Eu não. Eu estou apenas até... Está pegando pesado, chefe. Isso é até surpresa para mim também. A gente pega aqui, você está fora. Semana passada, eu tenho pegado pesado aqui comigo aqui. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou até mexer para ver se... Tem um jornal aqui dentro que eu estou com vontade de pegar ele, de solto, solto ele. Ela parece que está vindo aqui também. Mas vamos lá, vamos estudar a continuidade. Produção, quando for preparar, vocês dizem aí. Porque se deixar, eu continuo, viu? Vocês... Vamos lá. Dona Lenilda, o que falta faz na sua vida? Agora sim. Agora foi... Então, minha mãe é tudo para mim, cara. A gente sabe que família é um suporte muito forte nas nossas vidas. E quando eu fiz a escolha de sair de casa, desbravar, eu falo sempre isso, da família de sete irmãos, foi aquele que teve a iniciativa de desbravar. E eu sabia que muitas coisas na minha vida, a partir daquele momento, iriam mudar. Principalmente, tá? O sentimento e a tristeza, é claro, de ficar distante da minha família por muito tempo. Eu falo para você, chefe, o quanto desejo o meu coração de poder estar perto da minha mãe, de poder desfrutar, ir ela perto, saber qual o caminho que o seu filho está seguindo. Do privilégio de ela saber qual o caminho que eu estou seguindo. Claro, ela sabe a distância. Mas de ter, por exemplo, o privilégio de sair do trabalho e ir para a casa da minha mãe. Eu sei que é perto. Mas você sabe do nosso dia a dia. Você sabe das nossas atribuições. Como pai de família e como profissional. Então, nós não temos essa oportunidade de estar todos os dias. E Deus sabe que é um dos desejos do meu coração. E esse desejo é especial. A minha mãe, ela, nossa, ela falou para mim que a preguiça é a chave da pobreza. Foi uma frase que ela falou para mim e eu nunca mais esqueço. E entra naquela do comodismo, né? De falar assim, meu filho, vá que você consegue. Eu vou pegar um grande, tem aqui, lá para saber o que tem aqui, certo? Ei, tá de coração. Tá de coração, minha nossa. Vamos lá. Eu sou suspeito para falar deste amigo. Um dos maiores e competentes profissionais que eu conheço. Além de um grande amigo, é um ser humano. Trabalhamos juntos por muito tempo. Tenho um carinho imenso e faço questão de mandar essa mensagem sabendo que ele vai estar no seu programa. E o que eu posso falar dele, para ele adivinhar quem é que mandou essa mensagem, é que falar que em 2020 foi um grande ajudador na minha jornada. Nossa, em 2020? Então, eu posso dizer que não só em 2020, mas além de Deus me dar o dom de ser educador, de ser facilitador e de ser um transformador de vidas. Isso foi um amigo seu que mandou essa mensagem. Nossa, tem tantos, cara. Tem muitos, muitos. Chefe é da Hilton. Nossa, velho, o meu amigo é o chefe é da Hilton. 2020, eu creio que foi na campanha dele. Na campanha dele. E você mergulhou. Eu mergulhei de cabeça, mas eu posso dizer que eu não fiz o que eu, de fato, desejaria fazer com ele. Eu gostaria de ter feito mais, porque ele merece. Eu posso dizer também que ele faz parte, assim como você, do meu sucesso na profissão, de acreditar no meu trabalho. E para ele, eu mando um forte abraço. Cara, você é mais do que especial, você é mais do que um irmão. E eu sempre falo para você, conte comigo sempre. Sempre, sempre, sempre. Rapaz, esse negócio está bom aqui nessa panela, viu? Hoje? Cara, o ingrediente dessa panela está muito gostoso. Eu vou deixar outro aqui logo. Só ingredientes de altíssima qualidade. Ufa! Eita! Eu não sei nem, mas quando tu fala assim, é alguma coisa que pegou, né? Então, pode ficar à vontade, olhando para as câmeras aí, para a gente estar lá. Com 16 anos de idade, aconteceu um fato que marcou muito a sua vida. Que momento foi esse? Meado de 16, 17 anos. Aí aqui diz, aqui vou completar a frase, né? Uma separação que mexeu muito com você. Não sei se é de seus pais. Fique à vontade, se não quiser responder, meu amigo, viu? A separação dos meus pais foi um momento muito difícil na minha vida. Eu peço até desculpas porque é algo que toca muito. Eu sofri muito, 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 muito. Quem sabe é que meu pai estava saindo de casa. Quem sabe é que... E uma família tão linda que a gente constituiu. Uma família tão... Tão estruturada. Onde a gente brincava. Se divertia. Eu fazia questão de levar a sua sandália para o meu pai. Fazia questão quando ele chegava do trabalho. E... Eu presenciei muitas coisas que... Até hoje me faz lembrar do quanto eu sofri com esse momento. Saber que meu pai estava saindo de casa. Nossa, cara. Foi algo que marcou muito a minha vida. E eu levo isso. Eu sei que não sou perfeito. Eu sei que eu não sou perfeito. Sou ser humano. Mas... Eu não troco minha família por nada. Minha família é tudo. Tudo que eu faço. É para Deus e minha família. Pode ter certeza. Mas isso é algo que marcou a minha vida. Peço desculpas aí. Mas eu estava segurando até agora, gente. Eu geralmente pergunto à produção se eu posso parar. Mas quem está já parando o seu irmão, saco? E eu estou... E a produção mandando pegar mais, né? Tem... Vamos lá. Vamos pegar aqui. Nossa! Vamos pegar e... Eu espero que... Inspirar um pouquinho aqui. Cara, eu estou curioso para você ver quem foi que mandou essas perguntas. Cara, quem foi que mandou tudo isso. Minha nossa! Rapaz... Produção, continuo, paro. Porque essa aqui agora, até eu agora... Rapaz, pegaram o pesado com você hoje, viu? Cara... E a fonte... Eu não sei se é uma letra de uma música, se é uma frase. Se faz sentido com o que eu acabei de pegar, é muita coincidência. Não sei se é uma letra de uma música. Eu não conheço. Mas diz assim... Eu sei que é forte. Já passaram tantos anos, mas eu guardo na lembrança o internato. Eu me lembro com tristeza as coisas que até mesmo tempo nunca apagou. Rapaz, eu pedi algo para mim aqui também. Porque é uma letra de uma música, eu não sei. Muito forte, viu? Se você não quiser, meu irmão, responder, fique à vontade. Não que eu... Claro, eu passei em internato, né? Mas tem um trecho dessa música que marcou a minha vida naquilo que foi dito anteriormente, né? A saudade dos meus pais, já separados. Que vontade de voltar para o meu lar. Então, por isso que... Não sei quem foi que mandou, cara. Mas, poxa, essa pessoa entrou fundo, entrou profundamente naquilo que eu retrato como muito especial. Mesmo sendo lembranças, às vezes, ruins que passaram na minha vida. Mas o trecho da música que diz, que chega a saudade dos meus pais, já separados. Rapaz, essa panela, você nunca mexeu tanto comigo. Muito quente essa panela, cara. Por isso que eu acho que eu estou me afastando um pouco. Amigo, você quer uma alhinha? Fique à vontade. Eu preciso, eu preciso. Porque quem acompanha o programa Sabor da Terra vê que esse momento de água aqui é inédito. Mas, eu vou parar. Tem duas aqui. Eu vou puxar, né? Já que me deram liberdade, já as lágrimas já vieram. A gente vai dar continuidade, tem duas. Eu vou fazer caixão para ver se acalma aqui o coração. Cara, aí eu vou ter estrutura para botar para ver uma pessoa. Mais do que especial, chefe. Talvez só pegaram hoje aqui, olha, esse tiro ou deixando, mas só pegou coisas pesadas. Essa é uma música que eu conheço, essa eu conheço. Mas não sei o que é que significa para você. Não sei também de quem é essa música, eu não lembro. Só sei que ela diz assim, olha. Eu vou ler, às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado. Juntando o antes, o agora e o depois. Cara, isso aí foi quando eu conheci minha esposa. Nossa, isso aí foi quando a gente começou a namorar. E em um certo momento do namoro, ela ofereceu essa música para mim, para a gente, para o momento. E toda vez que toca a música, não tem como lembrar, né? Então, com certeza, isso aí partiu dela. Eu já ia dizer, eu quero estar... Pessoal, eu vou agora, eu vou parar, porque... Obrigado, amor, pela lembrança. Obrigado mesmo. Certo? Esse aqui, não... Não, eu vou deixar mais, eu não vou tirar mais, não, meu irmão. Eu já... Eu vou pedir a autoridade, a autonomia e a produção, porque já... Olha para o computador. A panela hoje fechou mais comigo, porque é com o convidado. Meu amigo, eu só tenho que agradecer a você, eu vou até fechar. Certo? Eu só tenho que agradecer a você, esse momento incrível que você fez, me fez eu passar aqui no Paraná Sabão da Terra. Eu tenho um grande carinho por sua pessoa, você sabe disso. A gente fez uma viagem, eu não lembro qual foi o ano, e a gente compartilhou muitas experiências, e assuntos nossos, e aqui dali foi... Estretou mais a nossa amizade. Então, assim, Deus lhe abençoe. Amém. Você continue sendo esse pai, esse amigo, esse irmão, que você é, certo? Que você possa continuar aí, nessa jornada, e fique sabendo que o programa Sabão da Terra é sua casa. Você sabe disso. E o programa Sabão da Terra é sua casa. Fique à vontade para quando quiser voltar. Tá certo? Nosso programa chegando ao fim, nosso programa Sabão da Terra. Apenas, chefe, estava muito bom, muito gostoso. Tudo muito bom. Tudo muito bom. É, isso aqui eu vou guardar. Vou botar aqui, tá certo? A gente depois conversa sobre. Mas eu vou deixar a oportunidade de você dar seus agradecimentos finais. Claro, claro. Certo? Fique à vontade para agradecer aos seus parceiros, a quem você quiser. O programa é seu. E aqui quem manda são os nossos convidados. Muito obrigado, chefe. Nada melhor do que, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. A oportunidade única e mais do que especial. Agradecer a você, tá? que, para mim, você sabe o quanto você é especial, você e sua família, para a nossa família também. Mais do que um irmão, considero. Obrigado pelo convite. Obrigado à produção. Parabéns por esse momento. Nossa, por esse momento. Eu creio que isso aqui tem que ser copiado, cara. Isso aqui tem que ser copiado por muito, porque realmente é algo que mexe muito com a gente. É muito especial. Agradecer a minha família, a minha esposa, que não só o sacrifício de poder reajustar a nossa agenda e, assim, cuidar de situações que a gente divide no nosso dia a dia. Então, agradecer a minha esposa. Muito obrigado, amor. Muito obrigado pela mulher que você é na minha vida. Sabe o quanto eu te amo, o quanto eu amo as nossas filhas. O quanto você foi peça fundamental e especial para que eu pudesse ser o homem que eu sou hoje. Agradecer também a toda a minha família de Pernambuco. Meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos e as minhas netas que moram em Pernambuco. Agradecer, mais uma vez, de forma especial, a gerente Fel, por ter propiciado todas as ferramentas que eu utilizei aqui através da Multibar, lá na Estrada de Cabedelo. E, é claro, a todos que assistem ao programa. Muito obrigado pela oportunidade de adentrar a sua casa, de estar aqui e compartilhar esse momento mais do que especial com você. Muito obrigado a você e a sua produção e aos seus telespectadores. Então, pessoal, com esses agradecimentos finais, eu também agradeço a todos vocês. Vocês sabem o carinho que a gente sente. Infelizmente, chegou o final do nosso programa, com muita tristeza, mas já na alegria, sabendo que domingo, estaremos novamente com convidados. E vou dar só uma dica, próximo domingo, Receita Junina, em homenagem ao São João de Campina Grande. A gente vai estar agora com esse mês aí, só preparando receitas típicas do São João. Maravilha. Se o convidado vier preparar uma receita, mas a Receita Junina, ela vai estar também na grade do programa. Então, vou lá, estamos indo. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Meu amigo, muito obrigado. Fique à vontade para voltar o dia que quiser. E aqui a gente finaliza o meu, o seu, o nosso programa Sabor da Terra. E aqui a gente finaliza o meu, o nosso programa Sabor da Terra.